Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Pessoal, o site Poder 360 divulga mensalmente a pesquisa Data Poder. Trata-se de uma pesquisa fajuta, feita por telefone, com grande margem de erro e grande imprecisão. A pesquisa Data Poder, desde que começou essa série, após o Lula recuperar os seus direitos políticos, ela divulga levantamentos em que, chegava a divulgar levantamentos em que o Lula e o Bolsonaro estavam empatados. Agora registrou um movimento estranho, uma quedinha pequena do Lula e uma subida do Bolsonaro, que não é tão grande também, porque o Bolsonaro tinha 28% nessa pesquisa, mês passado, mês retrasado, sempre muito mais que nos outros institutos, e o Lula sempre muito menos que os outros institutos. Essa pesquisa sai hoje, quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022, e é uma pesquisa absolutamente inconfiável, porque ela é feita por telefone, mas ela é feita por telefone por robôs. Então, veja bem, não é nem feita por humanos e atinge só aquela parcela da sociedade que pode atender uma ligação no meio do dia, sabe-se lá que hora for, e entende que opções tem que digitar ali e gasta tempo naquilo que é algo que as pessoas mais humildes nunca fariam e nunca farão, até porque, nas regiões mais humildes, o que acontece é que as pessoas têm aquele celular pai de santo, aquele celular que só recebe. Vocês entendem? Então, essa pesquisa é uma besteira e mostra um recuo mínimo do Lula e uma subida do Bolsonaro também mínima, e uma diferença no segundo turno, que o Lula teria caído cinco pontos no segundo turno em relação ao Bolsonaro, mas ainda venceria todo mundo. Essa pesquisa é inconfiável, não dê bola, na live desta quinta-feira, ao meio-dia, eu vou dar mais detalhes sobre essa pesquisa, eu vou falar mais sobre essa e outras pesquisas fajutas que vão começar a aprontar agora no ano eleitoral, isso sempre aconteceu, a cada quatro anos, durante todos os governos do PT, a cada quatro anos, começava com pesquisas tentando interferir no horário eleitoral, eu mesmo, Eduardo Guimarães, em 2010, eu representei a Procuradoria-Geral Eleitoral, denunciando pesquisas que diziam que o José Serra estava dez pontos na frente da Dilma Rousseff, quando eles estavam empatados. Eu consegui abrir, em 2010, uma investigação na Polícia Federal, que fez com que as pesquisas todas convergissem para o mesmo resultado rapidamente. Então, nós vamos ter que começar, aqui nesse país, a tomar muito cuidado com pesquisas, que vai começar a temporada de pesquisas fajutas para tudo quanto é lá. Música